Evangelho de João capítulo 17 versículo 9 Evangelho de João capítulo 17 verso 9 E nós vamos ler até o verso 22 17 de João do versículo 9 ao 22 É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas E neles eu sou glorificado Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo Ao passo que eu vou para junto de ti Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste Para que eles sejam um, assim como nós Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste Protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição Para que se cumprisse a escritura Mas agora eu vou para junto de ti E isto falo no mundo para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou Porque eles não são do mundo, como também eu não sou Não peço que os tires do mundo E sim que os guardes do mal Eles não são do mundo, como também eu não sou Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo E a favor deles eu me santifico a mim mesmo Para que eles também sejam santificados na verdade Não rogo somente por estes Mas também por aqueles que vierem a crer em mim Por intermédio da tua palavra A fim de que todos sejam um E como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti Também sejam eles em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado Para que sejam um como nós os somos Eu neles e tu em mim A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste Como também amaste a mim Até aqui, Senhor nosso Deus Nós vamos nessa noite, Pai Levantar um clamor a ti Pela nossa nação E pelo teu povo Que habita nessa terra chamada Brasil Nós não estamos, ó Deus Vendo melhoras No nosso governo humano Mas nós temos esperança Em um outro governo Que está muito acima do governo humano E que pode dar fim E dar começo Que pode fazer aquilo que é a vontade do Senhor Nas nossas vidas Fala, Senhor, nessa noite E que antes de orarmos O nosso coração Esteja, ó Deus Aprumado com a tua vontade Para que as nossas palavras O meditar do nosso coração Sejam agradáveis na tua presença É o que nós te pedimos Em nome de Jesus E todos digam Amém Você pode tomar o seu lugar, querido? Existem determinados textos Que a gente conhece muito Como, por exemplo A palavra que eu trouxe para a igreja no domingo Baseada no Salmo 91 Mas em alguns momentos da nossa vida Parece que esses textos Como esse que acabamos de ler Que é a oração sacerdotal A oração que Jesus fez Por nós, pela igreja Antes dele ser assunto aos céus Ou seja, dele ser arrebatado Ele fez uma oração, ó Pai E ele fez questão de registrar essa oração Para que nós entendêssemos A razão dessa oração O motivo dessa oração E parece que em alguns momentos Como esse que nós estamos vivendo hoje no Brasil Essa oração, ela toma um novo significado Ela se ressignifica Diante de Deus E eu quero, nessa noite Abrir o coração com você Daquilo que Deus tem me falado já Há algum tempo atrás Mas que vem amadurecendo nos últimos dias A respeito do que está acontecendo no Brasil E qual é o papel da igreja Onde a igreja está no meio de tudo isso Pelo que nós devemos orar Nesta oração Jesus em favor da igreja Existem aí Umas pérolas preciosas Que nós Precisamos descobrir Nessas palavras de Jesus Ele nos mostra a visão A respeito da igreja Qual é a visão que Jesus tem da igreja Em alguns aspectos E o que nós devemos fazer Para que a oração que Jesus fez Se cumpra Nas nossas vidas Mas só que Nós percebemos claramente No versículo 14 Do texto que a gente leu E no versículo 16 O Senhor Jesus Mostrando uma coisa para a igreja Que eu queria compartilhar com você Versículo 14 Ele diz assim Eu lhes tenho dado a tua palavra E o mundo os odiou Porque eles não são do mundo Como também eu não sou Ou seja Jesus está dizendo Que nós Como igreja Estamos hoje Numa situação diferente do mundo Versículo 16 Eles não são do mundo Como também eu não sou Mais uma vez Ele repete Que a igreja Não tem Nada a ver Sobre o aspecto espiritual Com o que está acontecendo No mundo hoje É como se fosse Um povo à parte É como se fosse algo Que o Senhor guarda à parte Quando a gente Percebe por exemplo O que aconteceu Com o povo de Israel Lá no Egito Quando eles habitavam lá Num lugarejo Chamado Gózen E Deus começou a fazer Um rebuliço No Egito Houve um rebuliço No Egito Porque dez pragas caíram Uma após a outra E uma pior do que a outra Foi aumentando Foi aumentando A situação Do Egito Agravando De tal maneira Que a última praga Ceifou A vida De todos os primogênitos Inclusive dos animais Não escapou nem os animais Só que tem um detalhe Dos primogênitos Do povo de Israel Ninguém Morreu Nenhum só Foi tocado E ali o Senhor Estava instituindo Algo Que nós celebramos Até hoje Que é a Páscoa E que foi substituído O Cordeiro Pelo Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Através da morte Do Senhor Jesus Então a ceia Que a gente celebra Hoje É a Páscoa E ela tem um significado Deus Visitou com morte O Egito Mas poupou Todos os primogênitos Do povo De Israel Estamos queridos Nesse mundo Só que estar Nesse mundo Significa Que nós vamos Enfrentar Os desafios Que todos Enfrentam Pai Santo Eles estão No mundo Mas eles Não são desse mundo O que que Jesus Quis dizer com isso Não sermos Poupados No sentido De passarmos Pelas lutas Ou seja Nós vamos passar Pelas mesmas lutas Vamos passar Pelas mesmas aflições Tanto é que Jesus disse Tem de bom ânimo Aí mesmo No livro de João Que nós lemos O evangelho de João No capítulo 16 Versículo 33 Ou seja Antes da oração sacerdotal Jesus já prepara a igreja Para o que ele vai orar No versículo 33 De 16 Diz assim Estas Essas coisas Vos tenho dito Para que tenhais Paz em mim Ou seja Jesus não disse isso Para a gente ficar aflito Angustiado Nervoso Preocupado Ansioso Não Ele está dizendo Eu estou dizendo Essas coisas Para que vocês tenham Paz em mim No mundo Passais por aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Ou seja Aí ele começa A fazer a oração sacerdotal Onde ele claramente diz Há um povo Que está neste mundo Mas não pertence a este mundo Não é deste mundo E a oração que Jesus fez Ela não foi destinada Aos ímpios Ela foi destinada A este povo Cuidado querido Com algumas pregações Que negam E distorcem O que diz A palavra de Deus E hoje nós temos Muitas pregações Inclusive na internet Que alguns pregadores Criam uma Uma falsa esperança De que O crente Ele sempre vence Ele nunca passa Pela tribulação Deus vai guardar Porque não vai acontecer E aí quando acontece Alguma coisa De ruim De inesperada De triste Alguma perda Algum momento De aflição Esse crente Fica perguntando E aí E aquilo que o pregador Falou lá Na igreja Ou falou lá Na internet Queridos A palavra de Deus Há de se cumprir Independente De qual seja A circunstância O que a igreja Precisa entender É que se a Bíblia diz Que nos últimos tempos Viriam Dias Muitos Difíceis O que a Bíblia diz Com aflição Angústia Tribulação Que seria Peculiar A esses dias Vai se cumprir Aí mesmo Aí mesmo em João 17 No texto Que a gente leu No versículo 12 Olha só as palavras Que Jesus diz aqui Quando eu estava Com eles Guardava-os No teu nome Que me deste E protegi-os E nenhum deles Se perdeu Exceto O filho da perdição Para quê? Então quer dizer Que Judas Se perdeu Para que se cumprisse A escritura Exatamente Exatamente Só que a escritura Diz também Que nos últimos tempos Viriam Muitos escândalos Que nos últimos tempos Veriam Haveriam Muitas pessoas Se dizendo Cristãs Mas não dando Bom testemunho Que um cristão Precisa E deve dar E quando Jesus Disse isso Em Mateus 18 6 e 7 Ele disse Os escândalos São inevitáveis Mas Ai daqueles Por quem Vierem Esses escândalos Melhor lhe fora Que nunca Tivesse conhecido O Senhor Melhor lhe fora Que nunca Tivesse conhecido A graça De Deus Porque Quando alguém Entra numa situação De escândalo É alguém Que conhecendo A graça Recusou a graça E amou mais O mundo E o pecado É alguém Que tendo conhecido A graça Desprezou a graça E nós sabemos Que hoje Queridos Não são poucos Aqueles que estão Tomando essa decisão Justamente Porque a palavra De Deus Diz que também Isso iria Acontecer Então qual é a oração De Jesus Em João 17 e 9 Jesus deixa Bem claro Que a sua oração Ao Pai Era pela Igreja João 17 e 9 No texto Que a gente leu Diz assim É por eles É por eles Que eu rogo Não rogo Pelo mundo Você já tinha prestado Atenção Nesse detalhe aqui Jesus não está aqui Fazendo uma oração Para que o mundo Se converta Não é mais É errado um crente Orar Para que sua família Se converta Lógico que não Irmãos A palavra de Deus Também nos manda Fazer isso Nos manda Testemunhar E orar Mas então Por que que Nesse trecho aqui O Senhor Jesus Diz assim Eu rogo por eles Ou seja Pela igreja E não rogo pelo mundo Mas por aqueles Que me deste Porque são teus Porque no momento Querido Da angústia No momento Da tribulação No momento peculiar Que nós estamos Vivendo hoje Em que muitos irmãos Gostariam até De ter chegado Nesse culto Mas não conseguiram Porque eu sei que no Rio de Janeiro Hoje deu um nó No trânsito Por causa daquela Confusão armada Lá no Rio Nesse tempo Queridos Em que Nós ouvimos Todos os dias Uma notícia Que nos apavora Hoje pela manhã Teve arrastão De novo lá Na Niterói Manilho E aí você vai Para lá Você vem para cá E você não sabe Por onde você passa mais Não por aí não Porque aí é perigoso Não por aí não Porque aí tem arrastão Não por aí não Porque semana passada Teve um assalto nessa rua E você não sabe Para onde passa Nesse tempo difícil Nós temos que entender O seguinte A oração De Jesus Nesses dias difíceis Estava focada Na igreja O clamor De Jesus Porque Jesus Sabia que teríamos Que enfrentar Grandes desafios Pelo simples fato De estarmos Nesse mundo Versículo 15 Diz assim Não peço Não peço Que os tires Do mundo E sim Que os Guardes Do mal Porque Para nós Não Enfrentarmos Os problemas Que nós estamos Enfrentando hoje Era fácil Só tinha um jeito Era cada um Que recebesse Jesus no coração Deus arrebatava De uma vez Tirava desse mundo Pronto Não tem mais Esse aí Não tem mais problema Mas esse não é O papel da igreja O papel da igreja É permanecer No mundo Não sendo do mundo O papel da igreja É justamente Pregar a palavra Nos dias difíceis Então o Senhor Jesus Sabendo disso Ele disse Pai Eu não vou pedir Que os tires do mundo Porque eu não posso Fazer esse pedido Jesus sabia Que ele não ia poder Fazer esse pedido Que a igreja Teria que permanecer No mundo Não sendo do mundo Então ele fez A seguinte oração Pai Que os guardes Do mal E eu vou propor A igreja hoje Que a nossa intercessão Aqui Seja para que Deus Guarde o seu povo Porque o que está Para acontecer Queridos A gente não sabe O que é Mas eu posso imaginar Que Dias difíceis Desafios Nos aguardam Pela frente Haja visto Que os nossos Políticos Eles não tomaram Ainda a dimensão Do que está acontecendo Porque pelos últimos Os últimos notícias Que nós recebemos Mesmo depois De tudo Que está acontecendo Depois do mensalão Depois da lava jato Depois de um monte De gente presa Ainda continua Alguns políticos Achando que Dá para continuar roubando Dá para continuar Recebendo a mesada Dá para continuar Combinando Nas reuniões Pela madrugada Como tirar um pouco Mais de verba De onde já não tem Então já que o mundo Já é no maligno E que eles decidiram Viver dessa forma Só resta uma coisa Senhor Guarda a tua igreja Guarda o teu povo E é justamente Essa oração Que eu encontro aqui Pai Não tem jeito Eles vão estar no mundo Não são do mundo Mas vão estar lá Então eu não posso Pedir que tu Os tires de lá Então eu vou orar Para que eles Sejam guardados Do mal Eles não são do mundo Diz versículo 16 Como também eu não sou Você sabe quando você vai orar Por alguém E o Espírito Santo de Deus Te arranca as palavras E você fica sem palavras Você sabe quando você vai fazer Levantar uma intercessão E você até fala Mas você sente que a tua palavra Não está tendo efeito Eu já me senti Algumas vezes assim Querido Quando eu estava orando Por algumas autoridades Interessante A Bíblia manda Que nós oremos Pelas nossas autoridades Para que nós vivamos Vida mansa E tranquila Porque quando a autoridade Faz a vontade de Deus O povo se alegra Mas quando não faz O povo geme Eu não quero dizer Nessa noite Que você deve Parar de orar Pelas autoridades De jeito nenhum Eu próprio Vou continuar orando Mas eu estou falando Do sentimento Que as vezes Vem ao nosso coração Quando você vai orar Por uma autoridade Você percebe Que você está orando Por um Herodes Você percebe Que você está orando Por um Fariseu Assim como algumas vezes No batismo Nas águas Eu percebi Que estava dando um banho Em algumas pessoas Pela atitude Pelo semblante Pela reação De parecer Que aquela pessoa Estava ali Sabe Num parque de diversões Não entendendo A profundidade Do Ato A profundidade Da atitude Que se deve ter Quando está fazendo Uma aliança Com Jesus Sepultando A velha natureza E nascendo Para ser uma nova criatura Em Cristo Jesus E a gente percebe Isso queridos Que Jesus Diz assim Pai Eu não estou orando Pelo mundo Eu não estou clamando Pelo mundo Eu não estou te pedindo Pelo mundo Eu estou te pedindo Por aqueles que amam A tua palavra Eu estou te pedindo Por aqueles que me amam E amam a ti também Na sua oração Ao pai Jesus orou Por todos os cristãos E ele foi capaz De atingir a nós Hoje Quando ele disse No versículo 20 Não rogo somente Por estes Mas também Por aqueles Que vierem a crer em mim Por intermédio Da sua palavra Aí ele estava falando De mim e de você Na primeira parte Ele estava falando Da igreja que existia Naqueles dias Mas agora No versículo 20 Ele está dizendo Pai Não é somente Por eles Que estão aqui Por estes Que estão aqui Mas eu rogo também Por todos aqueles Que vierem a crer em ti Por intermédio Da sua palavra Então ele estava Incluindo a minha A sua As nossas vidas Por isso O Senhor Jesus Tem falado fortemente Ao meu coração Para que nós oremos Pelo fortalecimento Da igreja Pelo fortalecimento Do povo de Deus Do corpo de Cristo Não significa Não significa que nós Não vamos mais orar Pela evangelização Daquele que ainda Não conhece a palavra Até porque O número dos salvos Ainda não se completou E a gente sabe disso Então a igreja Deve continuar evangelizando Falando do amor de Deus A igreja deve ter que continuar Mais do que nunca Sendo sal da terra E luz do mundo Porque a palavra de Deus Nos manda fazer isso Mas agora eu estou falando De algo muito particular Eu estou falando Do livramento de Deus Para as nossas vidas Nesses dias difíceis Que como povo de Deus Nós estamos enfrentando Nós percebemos também Na ação de Jesus Uma forte ênfase No que diz respeito A unidade Interessante como nessa oração Jesus fala algumas vezes Como no versículo 11 Do texto que a gente leu Já não estou no mundo Mas eles continuam no mundo Mais a referência Da igreja estar no meio De uma situação Da qual o Senhor Não pode tirá-la Ao passo que eu vou Para junto de ti Pai Santo Guarda-os em teu nome Que me deste Para que eles sejam um Assim como nós Aí você vai No versículo Número 21 Diz a mesma coisa A fim de que todos sejam um E como tu és Ó Pai em mim E eu em ti Também sejam eles em nós Para que o mundo creia Que tu me enviaste Irmãos Quando Jesus começa a repetir Muito uma coisa Assim Falar da mesma coisa Na mesma oração Ele fala várias vezes Da mesma coisa Versículo 23 Eu neles e tu em mim A fim de que sejam Aperfeiçoados na unidade Irmãos Ninguém nasce com unidade Tá? Ninguém nasce unido Não nasce não A gente nasce separado Não só pelo nascimento Mas separado Pelo nosso egoísmo Por causa do pecado Que habita na nossa carne Você pega duas crianças Tenras Né? Mas que já estão ali Né? 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 A carne humana Você dá ali Um doce pras duas E vai dar briga Por quê? Porque uma quer tomar o doce Da outra Se você der um brinquedo só Vai dar briga Porque uma puxa pra lá Outra puxa pra cá Por causa do egoísmo Mas em Cristo Jesus Nós precisamos ser mudados Com relação a isso E o que que nos separa mais Querido Se não As nossas atitudes egoístas Aquela coisa de querer Só pra si Aquela coisa de Sabe Ser melhor do que o outro Quando o apóstolo Paulo Escrevendo aos filipenses Ele diz Olha, considere o seu irmão Melhor do que você Superior a você E três vezes No versículo 23 Ele diz Eu neles e tu em mim Afim de que sejam Aperfeiçoados na unidade Para que o mundo conheça Que tu me enviaste E os amaste Como também amaste a mim O poder da igreja O poder da igreja Queridos Ouça o que eu vou lhe dizer O poder do testemunho Da igreja O poder evangelizador Da igreja Depende da nossa unidade Quanto mais unidos Nós formos Em Cristo Mais autoridade Nós temos Para falar do amor de Deus E da transformação Que Deus fez Nas nossas vidas Hoje tem orações Querido Que não passa do teto Porque alguém Que não tem Esse espírito De unidade Alguém que ainda Não aprendeu A dividir Alguém que ainda Não aprendeu A compartilhar Não é alguém Aperfeiçoado Na unidade E as nossas orações Queridos Para que o mundo Creia Como Jesus diz Para que o mundo Creia Que tu me enviaste E os amaste Ou seja Amaste a igreja Como amas a mim Depende de que haja Unidade no povo de Deus Aí você consegue entender Por que o diabo Tem trabalhado tanto Para dividir as pessoas O trabalho do diabo Queridos É dividir É dividir a igreja É dividir a família É dividir os brasileiros Em dois grupos Se degladiando Contra si E enquanto isso Os políticos Roubam Os dois grupos Tem muita gente Que ainda não entendeu Isso hoje Ah eu sou o partido tal Ah eu sou o partido A Eu sou o partido B Ah eu sou a favor disso Eu sou a favor daquilo E divide E todo mundo se mata E os políticos Continuam roubando Dos dois lados Você sabe que obra é isso aí Isso é obra do diabo Obra maligna E as pessoas não percebem Que isso está acontecendo A estratégia do diabo Querido É de dividir Para enfraquecer Isso aí é uma Uma estratégia de guerra Tá Eu aprendi isso No exército Você divide Para enfraquecer Você tem um exército Poderoso ali Você tenta Fazer alguma coisa Para que aquele Exército se divida Um vá para um lado Outro vá para o outro Fica mais fácil Vencer um exército Dividido E é justamente O que tem acontecido Queridos Inclusive Com o povo De Deus Igrejas divididas E fracionadas Se transformam Em fonte De ineficiência E de escândalos Ineficiência É porque Uma igreja dividida Ela não consegue Fazer nada direito Escândalos Porque aquilo Que nós fazemos Ao invés de falar Do amor de Deus Fala da nossa Falta de amor E essa divisão E essa ineficiência É provocada Por líderes egoístas E despreparados Irmãos O que a gente vê Hoje pela internet Porque a internet Agora Ela tornou público Aquilo que era particular Algumas coisas Aconteciam Que ficava só ali No âmbito Daquele grupinho De pessoas Mas com o advento Da internet E com as páginas Sociais O Facebook E o Zap O que que acontece Às vezes O negócio Que só meia dúzia De pessoas De pessoas Iam tomar conhecimento Porque aconteceu ali Naquele grupinho Agora aquilo Vai pra internet E todo mundo Toma conhecimento E você sabe Que coisa boa A turma Não se anima De falar O que dá ibope É coisa ruim Notícia ruim Basta você assistir O jornal Você vai ver Que tem 90.8 99.8 De notícia ruim Por quê? Porque notícia ruim Vem demais Lembra daqueles jornais Primeiros que saíram Que o pessoal dizia Que se torcesse Saia sangue Porque era tanta violência Pois é Isso hoje agora Está normal Em todos os jornais Então o que acontece De ruim Com o povo de Deus O que acontece De ruim Com a fragilização Da igreja Por causa das divisões E desse monte De igrejinha De grupinho De gente Que cada um Quer fazer o seu Isso vai pra internet E aí o mundo Entende o seguinte Olha aí Olha aí Olha as loucuras Olha o que esse Povo que se diz Crente Está fazendo E realmente Querido Tem muita coisa doida Tem coisa tão doida Que nem um macumbeiro Mais endemoniado Mais cheio de demônio Consegue fazer Parecido com o que O evangélico Está fazendo Antigamente A gente ficava Horrorizado De ver Uma pessoa Dominada por demônios Incorporado com Espíritos malignos E o que Que essa pessoa Fazia Mas não era A pessoa O demônio Que está nela Comia coisas Tomava coisas Rancava a própria roupa Se jogava no chão E a gente ficava Meu Deus Que coisa terrível Hoje a gente vê isso Com crente Isso é uma estratégia Maligna Mas da onde Vem isso? Da onde surge Um Uma aberração Dessa? Surge de um líder Que nem é líder É um pseudo líder É um falso líder Mas que ele quis Fazer a coisa Do jeito dele Sem dar a ordem Sem receber a ordem De ninguém Eu não quero estar Debaixo da autoridade De ninguém E ele começa Um trabalho Que ele chama De igreja E ele começa A fazer coisas Terríveis Que denigrem A imagem do evangelho Aí eu pergunto a você Esse homem Está a serviço De quem? Primeiro ele está A serviço Do seu próprio ventre Da sua própria vontade E depois Sem ele perceber Ele está a serviço Do inimigo Das nossas almas Produzindo escândalos Dividindo a igreja E por isso nós Se nós Andarmos em unidade Queridos Hoje a gente andar Em unidade Torna-se Indispensável E é um testemunho Que se a gente não der É uma questão De sobrevivência Como povo de Deus Viver hoje O evangelho Como ele verdadeiramente é Viver o evangelho Na plenitude Do Espírito Santo De Deus É uma questão De testemunho E de sobrevivência Espiritual Porque quem não consegue Fazer isso Está sendo usado Pelo inimigo Para denegrir A imagem do evangelho E para destruir A sua própria vida Outra área Pela qual o Senhor Rogou ao Pai Por nós Foi em relação A nossa santificação No versículo 17 Do texto que a gente leu De João 17 Diz assim Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade Versículo 18 Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu vos enviei ao mundo E a favor deles Eu me santifico a mim mesmo Para que eles também Sejam santificados Na verdade Nunca foi tão necessário Queridos Nós sermos santificados Na verdade Que é a palavra De Deus A santificação Que produz Essa verdade Na nossa vida É a palavra de Deus Aí eu pergunto Quantos hoje Amam a palavra de Deus Querem a palavra de Deus Anseiam pela palavra de Deus Se alimentam Da palavra de Deus Tem fome e sede Da palavra de Deus Quantos? Irmãos Nós encontramos hoje Alguns ajuntamentos Que chamam de culto De show Chega lá o que for O nome que colocar ali Que a última coisa Que é buscada naquele lugar É a palavra de Deus Um dos grandes problemas Dos nossos dias Queridos É a adulteração Da palavra de Deus Como a palavra de Deus Tem sido adulterada Para atender Aos desejos Egoístas E obscuros De alguns líderes Que fazem isso de propósito E também Aos desejos De um povo Que se recusa A dar ouvidos A verdade Ou seja Existem líderes Que não querem pregar a verdade Porque a verdade Não lhes interessa E existe um povo Que também não quer Ouvir a verdade Porque a verdade Lhes incomoda Então se tem líderes Querem pregar a verdade E não querem pregar a verdade Porque a verdade Não lhes interessa E se tem um povo Que não quer ouvir a verdade Porque a verdade Lhes incomoda Quando eles se encontram Dá uma multidão O apóstolo Paulo Quando falou A Timóteo E ele disse Olha Timóteo Prega a palavra Insta Corrige Disciplina Com toda Longanimidade E doutrina Porque haverão tempos E dias Em que os homens Se recusarão A dar ouvidos A verdade E vão entregar Se as fábulas Queridos Olha O que tem de invencionice Hoje Em relação A palavra de Deus O que tem de coisa Que você fala Meu Deus Como E de onde Saiu isso Você fica perguntando Deus Como que conseguiu Distorcer a tua palavra De tal maneira Que a transformou Numa heresia E nós encontramos Hoje Queridos Isso aí E as multidões Normalmente estão Nesses lugares Só que sem essa Santificação O escritor Os hebreus Diz que ninguém Verá a Deus Sem santificação Ninguém Verá O Senhor E jamais Mas teremos A verdadeira Vida De comunhão Com Deus Que Deus quer Que nós tenhamos Com Ele Por isso Jesus disse Olha pai Oração de Jesus Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade Eu queria que você Abrisse comigo Lá em Hebreus 12 É o último texto Que eu vou ler Com você hoje Hebreus capítulo 12 Eu quero chamar A sua atenção Eu sei que você Conhece o texto Mas eu quero Chamar a sua atenção Para alguma coisa Que está dentro Desse texto Hebreus capítulo 12 Versículo 14 Segui a paz Com todos E a santificação Sem a qual Ninguém Verá o Senhor Ninguém Irmãos Ninguém Todos nós Precisamos Da paz De Jesus No nosso coração E precisamos De santificação Atentando Atentando diligentemente Porque Ninguém Seja faltoso Separando-se Da graça De Deus Nem haja Algum Alguma raiz De amargura Que brotando Vos perturbe Por meio dela Muitos sejam Contaminados Nem haja Algum impuro Ou profano Como foi Ezaú O qual por um repasto Vendeu o seu direito De primogenitura E tem gente Que tem de crente Hoje Vendendo a sua salvação Em troca De uma teologia Que diz Que o cara Vai ganhar dinheiro Fácil Uma prosperidade Que não é a bíblica Uma prosperidade Que não é Que Jesus disse Que não é A vereda do justo Que vai brilhando Mais e mais Até ser um dia perfeito Não É uma prosperidade Que vem assim Como um relâmpago Mas é como um relâmpago mesmo Porque do jeito que ela vem Ela vai É como um flash Daquele clarão Todo mundo Pergunta onde é que foi E já não sabe mais Aonde foi Pois sabeis também Que posteriormente Querendo herdar a bênção Foi rejeitado Pois não achou lugar De arrependimento Embora com lágrimas O tivesse buscado Eu quero chamar sua atenção Nesse texto De algo que saltou Os meus olhos É que a gente tem uma noção Todo crente sabe Que a salvação Não é pelas obras A salvação É pela graça Não é isso? É o que a palavra de Deus Diz Pela graça Sois salvos Isso não é dom de voz Isso é da parte de Deus Para as nossas vidas Mas a palavra Que o escritor Aos hebreus Usa aqui no versículo 15 É para chamar Nossa atenção mesmo Atentando diligentemente Porque ninguém Seja faltoso Separando-se de que? Ah, então quer dizer Que eu posso Me separar da graça? Sim Eu posso me divorciar Da graça de Deus? Posso Porque Deus Não salva ninguém Obrigado Ó, eu vou te salvar Mesmo você não querendo Eu vou te salvar A força É por isso que eu não acredito Na teologia da predestinação Porque a predestinação Diz que alguém É predestinado Mesmo querendo se perder Ele não vai conseguir Porque Deus vai salvar A força Isso não existe Na palavra toda De Deus Você entende que A salvação É pela graça Mas é também Por escolha Escolha da parte De Deus Que nos escolheu Desde a fundação Do mundo Porque ele é Uniciente E escolha Da nossa parte Quando nós Abraçamos a graça De Deus E entendemos Que não somos capazes De ser salvos Se não for pela graça Mas você tem que Abraçar a graça Você tem que se unir A graça Caso contrário Você se não for Não atentar Diligentemente E não se tornar Uma pessoa faltosa Você vai se separar Da graça de Deus E alguém que se separa Voluntariamente Da graça A bíblia diz Que decaiu Da graça Separou-se Da graça Então tem Três coisas Que Jesus Chamou a atenção Da igreja Quando ele fez A oração Sacerdotal A primeira coisa Foi ele rogar Ao pai Para que nós Aguentássemos O rojão Estou aqui Traduzindo Num português Bem claro Pai Eles estão no mundo Mas não são do mundo Como eu não posso Orar a ti Para que tu os tires Do mundo Então estou orando A ti Rogando a ti Que os guardes Do mal Que eles Aguentem Eu quero dizer Para a igreja Jesus orou Para você Aguentar firme Aguenta firme Irmão O mundo está ruim A notícia boa Que eu tenho Para dar É que vai piorar O mundo vai O mundo vai piorar A bíblia A bíblia diz Dizendo Dizendo Senhor Eu creio Que a partir Do final Desse ano Brasília Vai se tornar Uma sucursal Do céu Todos os políticos Serão honestos Vão fazer A vontade De Deus Irmão Se eu fizer Uma oração Dessa Pode me internar Nosso pastor Ficou maluco Porque ele já está Até contradizendo A bíblia Porque a bíblia Diz que não vai Acontecer isso Por isso pai Eu não rogo Pelo mundo Senhor Eu não vou Fazer a oração Pelo mundo Meu pai Eu não vou Rogar pelo mundo Eu vou orar Por aqueles Que me deste Por mim E por você Por todos aqueles Que amam o Senhor Na face da terra Segunda coisa Nós vamos orar Hoje por unidade Irmão Você tem Duas alternativas Com relação A unidade Na primeira Você tem a alternativa De ser unido E viver em unidade Com a igreja Na segunda Alternativa É a segunda De você também Ser unido E ter unidade Com a igreja Porque a terceira Alternativa Eu não quero nem Falar pra você Quem não consegue Viver em unidade Querido Não consegue Ficar dentro Da arca Aqueles animais Tiveram que se aturar Ali E se apertar Com toda A caatinga Já preguei Isso aqui Semana passada Você tem Alternativa Se você não Quiser viver em unidade Com uma igreja Que é cheia De defeito Mas Jesus Disse que ela Sem mácula Sem ruga E sem defeito Sim Essa é a visão Do salvador Já viu visão De mãe Sobre filho O cara Matou um monte De gente Mas ele é gente Boa É meu filho É o meu filhinho Mamou no meu peito Quando nasceu A visão De Jesus Pela graça É de uma igreja Sem mácula Sem ruga E sem defeito Mas a nossa visão Aqui do pé de barro Irmão É só você olhar Para o lado Que você vai ver Um monte de defeito E se você olhar Para dentro de você Aí você se desespera Desventurado Homem que sou Então querido Você tem Alternativa De viver em unidade Com gente Que tem tanto defeito Quanto você Porque dessa unidade Depende a nossa Sobrevivência espiritual E o testemunho nosso Perante uma sociedade Que não crê em Deus Terceira coisa É a santidade Que eu acabei de falar Não tem jeito Irmão O mundo vai Cada vez ficar pior Por isso lá em Apocalipse Diz que o mundo Vai cada vez mais Ficar no pecado Mas a igreja não A igreja deve buscar Purificar-se Hoje a gente está Ouvindo coisas Que a gente julgava Um tempo atrás Que isso jamais Iria acontecer Coisas que nos chocam E aí você diz assim Olha, quer saber? Não tem mais nada Que me choca Agora eu já estou preparado Porque o que eu já vi Não me choca mais nada E de repente aparece Um negócio novo Que choca a gente Porque o mundo Está piorando, irmãos O mundo jaz no maligno Mas a ordem Que Deus dá à igreja É que nós busquemos Santidade Então, queridos Hoje eu não vou orar Pelo Temer Que ele se arrume lá Com as falcatruas Que ele fez Eu não vou orar Pelo Lula Não vou orar Por ninguém Político nenhum Porque os que estão lá E são servos de Deus E dão bom testemunho Eles não precisam Nem de oração Eles estão guardados Pelo Senhor Eu acredito que tem Político, querido Sério Dá para contar assim Numa mão Entendeu? Não é coisa assim De você usar As mãos do pé e da mão Aí tem muito dedo Mas tem político Que ainda está tentando Ser um homem de Deus Uma mulher de Deus Existe No Brasil São poucos Mas eu não vou orar Eu quero orar Nessa noite, queridos É pela sua vida Que todos os dias Você tem que encarar Um mundo Que tenta roubar Você de Deus Todo dia Você tem que encarar Um mundo Que tenta assaltar O coração Dos seus filhos Todos os dias Você tem que encarar Um mundo Que diz para você Que ser infiel No casamento É legal Bacana Afinal de contas Tem muita gente boa Fazendo Todo dia Você encara Um mundo Que pergunta Para você E a propina Hoje mesmo Uma irmã Ligou para mim Aliás Um zap Desolada Em relação a isso Porque ela fez Tudo certinho E no final Ela viu a porta Se fechando Diante dela E ela tinha Certeza absoluta Que se ela soltasse Uma notinha de 50 Resolvia tudo Ali na hora Mas ela tentou Fazer tudo Conforme Manda a lei Aí eu pergunto Todos nós Enfrentamos isso Você enfrenta isso Para fazer O licenciamento Do seu veículo Anual Você enfrenta isso Às vezes Para conseguir Uma matrícula Na rede pública Para o seu filho Você enfrenta isso Quando você vai resolver Desde coisas mais simples Até coisas mais complexas E de acordo com as mais complexas Custa mais caro É lógico E a gente é comprimido Nesse mundo E se a gente ceder Vai a marca da besta Para a nossa mão E para a nossa fonte Porque Ninguém vai comprar Nem vender Se não tiver A marca da besta E o número do seu nome Aí você entende Por que Jesus fez Essa oração sacerdotal Para Deus nos poupar Para Deus nos manter Em unidade E para que nós Mantivéssemos A busca Da santidade É exatamente Por isso Que Deus fez Que Jesus fez Essa oração Ao Pai E é o que nós vamos Orar aqui nessa noite Meu irmão Em nome de Jesus Que o Senhor Guarde a sua vida Em nome de Jesus Que você não ceda O pecado Em nome de Jesus Que você não abra mão Do seu casamento Em nome de Jesus Que você não bote a mão Em cumbuca Lá na sua empresa Em nome de Jesus Que você não venda A graça Porque graça É favor E merecido E se a gente Joga fora O favor Que a gente Não merece O que que vai sobrar De nós O que que sobrará Aqui em Hebreus Nós acabamos de ver No versículo 15 Do capítulo 12 Atentando diligentemente Porque ninguém Seja faltoso Separando-se Da graça De Deus Ou seja Corremos o risco De nos separar Da única coisa Que nos une a Deus Que é a sua graça A sua bondade A sua misericórdia Sobre as nossas vidas Ezaú fez isso Depois ele tentou Se arrepender E não havia mais espaço Para arrependimento Porque algumas coisas Querido A gente tem chance De refazer Mas há outras Há outras Que quando a gente Joga fora Não tem como reaver E isso chama-se Pecar Contra O Espírito Santo De Deus Como tem gente Hoje de Deus Fazendo isso Eu rogo a Deus Que isso não aconteça Na sua vida Que você nunca Se separe Da graça de Deus Que você vai ter falhas Cometer pecados Mas que imediatamente Quando isso acontecer O temor do Senhor Fale alto No teu coração E você diga Senhor Eu não posso viver sem Ti Essa é a diferença Entre um exaú Que Deus não conseguiu Reaver Um Saúl Que Deus Não conseguiu Restaurar E um Davi Que Deus conseguiu Trabalhar No caráter dele Um Jacó Que era usurpador Mas que Deus Conseguiu Trabalhar No caráter dele E transformá-lo Em Israel Príncipe de Deus Que Deus Possa nos transformar Em príncipes De Deus Em princesas De Deus Nesse mundo Tenebroso Que a gente está vivendo E aí Obrigado.